Olá amigos, boa tarde. Começa agora mais um programa A Semana no Mundo, que apresentamos todos os sábados às três da tarde aqui na TV 247, um veículo de comunicação engajado na luta pela democratização das relações internacionais, pela integração dos povos e a paz mundial. Por isso mesmo, a TV 247 precisa do seu apoio para continuar prestando este serviço à luta de ideias em favor dos povos de todo o mundo. Enquanto no domingo passado, dia 15 de novembro, o Brasil encontrava-se mergulhado na grande batalha das eleições municipais, anunciava-se na Ásia uma grande iniciativa que tende a influir decisivamente nas relações econômicas e geopolíticas internacionais. Naquele dia, foi lançada a Parceria Regional Econômica Abrangente, uma união de livre comércio entre 15 países, 13 deles asiáticos e 2 da Oceania. O protagonismo, como é óbvio, é da China. A União conta ainda com a presença marcante do Japão, que é também uma das grandes economias mundiais. O impacto que esta parceria econômica abrangente poderá ter sobre as relações econômicas internacionais e a geopolítica pode ser medido por alguns dados que eu vou apresentar a vocês aqui agora. Trata-se de uma parceria que abrange 3 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial. O PIB combinado destes 15 países da Parceria Regional Econômica Abrangente é da ordem de 21 trilhões de dólares. Esta parceria abrangerá 30% do comércio global. Calcula-se que ela poderá agregar anualmente à economia, ao comércio mundial, nada menos do que 1 trilhão de dólares. Esta parceria representa, na opinião de diplomatas, economistas e a própria mídia chinesa, uma derrota do unilateralismo dos Estados Unidos. Uma vitória do livre comércio contra este unilateralismo e todas as tendências que foram apresentadas nos últimos tempos, principalmente durante o mandato que está no seu final do presidente Donald Trump, de guerra comercial. Trump tentou, a todo custo, através da guerra comercial, conter a China, impedir a expansão do comércio da China em plano mundial. Foi fragorosamente derrotada. A China também tem dito que esta iniciativa de parceria regional abrangente entre os países asiáticos significa uma derrota importante do isolacionismo estadunidense e uma vitória do multilateralismo. A parceria regional abrangente entre os países asiáticos é um dos indicadores de mudanças significativas que estão ocorrendo na economia internacional e nas relações políticas internacionais. Outro exemplo importante desta dinâmica pode ser dado com a reunião do BRICS, que é o acrônimo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A 12ª cúpula do BRICS realizou-se também durante a semana que está terminando, no dia 17, sob o comando da Rússia, que exercia a presidência protêmpore e agora transmitiu essa presidência para a Índia. A reunião do BRICS foi palco de alguns embates importantes, sobretudo relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. Neste embate, estiveram separados em campos opostos o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Este, como sempre, desonra as tradições diplomáticas do Brasil. Este, como sempre, aparece como monébolo de ventrílogo dos Estados Unidos, especificamente do presidente Donald Trump, cujo mandato está no acaso, uma vez que ele foi fragurosamente derrotado nas últimas eleições presidenciais. Pois bem, a polêmica principal em relação à diferença de opiniões entre o Brasil e a China se deu em torno da pandemia da Covid-19 e dá do papel da Organização Mundial de Saúde como coordenadora dos esforços globais no enfrentamento à Covid-19. O Bolsonaro procurou ecoar a pregação que foi permanente ao longo deste ano de pandemia do Donald Trump, combatendo o papel da Organização Mundial de Saúde, procurando desmoralizar a Organização Mundial de Saúde. Ao passo que a China, de maneira diplomática e fiel aos princípios que tem defendido de cooperação internacional no combate à Covid-19, a China, através do seu presidente, fez a defesa do papel da Organização Mundial de Saúde e fez a defesa também da cooperação internacional no âmbito do combate da pandemia. Mas o fato é que, apesar das pantomimas, digamos assim, do Bolsonaro, de todas as encenações que ele fez, aquela vergonha de dizer que vai anunciar para o mundo os países que compram madeira ilegal do Brasil e acabou que ele não ver nada disso, porque ele não tem o que dizer a esse respeito, para além dessas encenações do Bolsonaro, nós queremos ressaltar que a reunião do BRICS é mais um episódio que demonstra esta presença cada vez mais marcante da China nas relações internacionais e o isolamento de posições como a dos Estados Unidos. E, no final das contas, apesar das encenações do Bolsonaro, a declaração final da cúpula do BRICS é uma declaração equilibrada, é uma declaração que corresponde aos anseios dos povos, que corresponde a essa expectativa que todos os países que se batem por uma nova ordem mundial têm de fazer com que prevaleça a diplomacia e é evidente que as posições do Jair Bolsonaro não poderiam, em nenhum aspecto, em nenhum sentido, prevalecer num fórum em que estão presentes ali países como a China e a Rússia, que lutam por outra perspectiva. Ainda que o Bolsonaro esteja aí dizendo que ele trocou elogios com a Rússia e procurando fazer essa encenação de que amigo do Vladimir Putin com um confessável desejo de fazer com que isto encobrisse o papel da China, mas nem a China, nem a Rússia, nem o Xi Jinping, nem o Putin vão, obviamente, morder a isca do Bolsonaro. Claro que o Putin fez lá umas tiradas, fez umas observações bem-humoradas sobre o Bolsonaro, porque ali no encontro de cúpula, ainda que fosse um encontro virtual, o que tem que prevalecer é a diplomacia e o Vladimir Putin não ia fazer nenhuma grosseria em relação a nenhum presidente ali presente. Mas esse não é o aspecto principal. O que eu quero destacar é o fato de que a declaração da cúpula do BRICS é uma declaração equilibrada e que corresponde às necessidades que esse bloco tem de uma atuação afirmativa nas relações internacionais. E também no BRICS é de ressaltar o papel que a China vai desempenhando como uma potência emergente e que tem o que dizer no âmbito internacional. Além do lançamento da parceria econômica abrangente em nível regional da Ásia com todos aqueles impactos que eu me referi na economia internacional e na geopolítica, e além da reunião do BRICS no dia 17, teve lugar também ontem, sexta-feira, uma reunião que também foi feita de maneira virtual, por videoconferência, do líder chinês com líderes econômicos de um organismo internacional chamado APEC, que vem a ser a Cooperação Econômica Ásia Pacífica. Nas três, e é isso que eu quero ressaltar, nas três reuniões, nesses três grandes eventos internacionais, o que prevalece é uma pregação que tem sido permanente na ação diplomática do presidente Xi Jinping e da República Popular da China. Nas três reuniões pode-se notar um denominador comum que é a defesa de um princípio que o Xi Jinping vem acentuando nos últimos anos o princípio de criar uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, o que pode ser traduzido como cooperação internacional, colocar a cooperação internacional no posto de comando das relações internacionais. Quero lembrar ainda que nessa sucessão de reuniões, neste sábado 21 de novembro, começa a cúpula do G20, que é o organismo que reúne as principais economias do mundo. Também um palco importante em que se mostra este embate entre multilateralismo e unilateralismo e onde a China vai desempenhando um papel de protagonismo cada vez maior nas relações econômicas e políticas internacionais. Mas eu dizia, há um denominador comum na pregação da China, nas posições que a China defende, cuja envoltura, cujo enunciado principal é este, que eu me referi, de construir uma comunidade de futuro compartilhado. O que se pode observar a partir dos principais itens do discurso do presidente Xi Jinping na reunião do BRICS e que eu passo a enumerar para vocês, porque esses tópicos do discurso do presidente Xi Jinping no BRICS, que de uma maneira ou de outra, ele reafirmou na reunião dos CEOs, dos líderes empresariais da cooperação econômica Ásia Pacífica, que tende a reproduzir esse discurso em diferentes outros fóruns internacionais, ele diz respeito, esses pontos dizem respeito a uma plataforma que o presidente da China vem defendendo, que revela a inserção cada vez maior da China na política internacional, a presença cada vez maior da China na economia mundial, a liderança que a China vai exercendo no comércio global e a preparação, portanto, que a China vem fazendo para exercer um papel decisivo nas relações internacionais. Mas, resumindo, quais são esses tópicos defendidos no discurso do presidente Xi Jinping na reunião do BRICS e que tem feito parte da sua pregação em diferentes fóruns internacionais? Primeiro, defesa do multilateralismo contra o unilateralismo. Defesa da construção paulatina de um mundo multipolar, contra as pretensões estadunidenses de um mundo unipolar. Salva a guarda da paz mundial, este é um ponto muito importante, o que contrasta com as políticas belicistas do imperialismo estadunidense e seus aliados. Outro ponto muito importante, a solidariedade e cooperação entre as nações que lutam e defendem a sua independência e os povos de todo mundo que tem aspirações de paz, aspirações de progresso, aspirações de desenvolvimento, aspirações de justiça social. Muito importante este ponto, solidariedade e cooperação entre nações que defendem a sua soberania e entre os povos que defendem os seus direitos e as aspirações ao desenvolvimento e ao progresso social. Outro ponto muito importante e que está relacionado com esta solidariedade e cooperação, que é o enfrentamento conjunto da pandemia de Covid-19. É preciso reiterar, a Covid-19 só poderá ser enfrentada com êxito através da ciência, através de medidas corretas e através da cooperação internacional. A China, a Rússia e outros países que se batem com o novo ordenamento institucional no mundo tem defendido este princípio. Somente através da cooperação internacional será possível dar passos seguros no combate à pandemia. E isto, é claro, vai se refletir na política relativa às vacinas. Nós temos visto aí as posições retrógradas que governos do tipo Bolsonaro e do tipo Trump têm defendido em relação à vacina e as posições, ao contrário, avançadas, as posições de cooperação que têm sido defendidas pela China e pela Rússia. Nesse âmbito, a China tem defendido o papel central da Organização Mundial de Saúde. Não poderá, é claro, haver cooperação internacional no combate à Covid se não houver um organismo internacional credenciado, um organismo internacional que seja depositário da confiança das nações independentes e dos povos. E esse papel está reservado à Organização Mundial de Saúde, que precisa ser, sim, fortalecida e não combatida, como têm feito Trump e Bolsonaro. Ainda, o presidente Xi Jinping defendeu na reunião do BRICS a necessidade de promover cada vez mais a inovação tecnológica, promover cada vez mais os esforços conjuntos para recuperar a economia mundial, que, por conta da crise do sistema capitalista, já vinha combalida e se torna ainda mais abalada nesse período da pandemia. E a China tem defendido também a cooperação internacional para ver se consegue o mundo superar esse transe econômico, e social acarretado pela crise sanitária. Então, o que eu queria ressaltar era exatamente o fato de que houve três eventos internacionais importantes durante esta semana, nos quais, mais uma vez, se tornou patente o papel cada vez mais assertivo da República Popular da China, que é um país socialista, com suas peculiaridades, na vida econômica e política internacional. A partir desta constatação, a gente lança a seguinte pergunta. Como Biden vai reagir a isso? Como o novo chefe do imperialismo estadunidense vai reagir a isso? O Biden vai levar adiante a estratégia que nos parece permanente do imperialismo estadunidense de contenção da China? De tentativa de impedir esta afirmação cada vez maior da China no mundo? Como o Biden vai levar adiante o enfrentamento comercial à China? Mesmo dizendo que vai retomar a diplomacia, que vai retomar as relações internacionais, sem essa retórica unilateralista do Trump? Como será o comportamento da diplomacia estadunidense nos organismos internacionais? O Biden vai se voltar para uma ação diplomática visando a promover um desenvolvimento equilibrado de todos os países ou visando a enfrentar a China? Ou visando a conter a China? E vai tentar encontrar por outros meios, pelos meios diplomáticos, o caminho que tem sido percorrido de, por exemplo, impor à China determinadas restrições ao seu comércio, ao seu desenvolvimento tecnológico? E, expandindo mais o raciocínio, em relação a temas que são mais delicados, como, por exemplo, a presença militar naquela região chamada Mar do Sul da China, onde os Estados Unidos têm feito provocações constantes em nome da chamada liberdade de navegação. Então, fica esta questão colocada para o debate internacional. O Biden tem emitido poucos sinais sobre isto, porque, obviamente, ele deve estar escolhendo o jogo. Estão preparando lá as estratégias para o futuro Departamento de Estado, para o futuro Departamento de Defesa. Mas esta é uma questão nevrálgica, sobre a qual os observadores internacionais devem estar atentos e sobre a qual também as forças políticas progressistas, os partidos progressistas, as nações que lutam por sua independência, devem prestar atenção. Porque é em torno disso que vai girar a vida internacional nos próximos anos. Quero lembrar que, normalmente, o Partido Democrata, quando exerce a presidência estadunidense, realiza políticas de guerra, realiza políticas expansivas do poderio militar estadunidense. E, quando ele diz estar defendendo o multilateralismo, ele o faz no sentido de arregimentar aliados para enfrentar aqueles países que este imperialismo hostiliza e que ele considera seus inimigos estratégicos. Nesse sentido, é preciso prestar atenção ainda, não somente a que políticas o Biden vai desenvolver em relação à China, mas também em relação à Rússia. A Rússia é um país para o qual os Estados Unidos dedicam uma grande atenção e consideram que é preciso uma estratégia de contenção e dissuação, como se a Rússia fosse uma ameaça aos interesses permanentes dos Estados Unidos, que é como ela é tratada. Então, talvez, nós possamos esperar, vamos ver se isso se confirma, e se isto se confirmar como é que isto será enfrentado, que os Estados Unidos vão, talvez, restaurar alianças que vinham abaladas com países como Alemanha e outros países da União Europeia no sentido de fortalecer ainda mais militarmente a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que é o braço armado do imperialismo, visando à contenção da Rússia. Então, o tema não é apenas como o Biden vai reagir à assertividade maior da China e à presença maior da China, mas como que o Biden pretende enfrentar a Rússia. Então, são duas estratégias de contenção que nós estamos na expectativa de ver como elas serão formuladas ou reformuladas agora pelo Departamento de Estado e pelo Pentágono, que é o Departamento de Defesa, e como essas políticas poderão abalar as relações internacionais e poderão trazer instabilidade para o mundo e poderão, obviamente, ameaçar a soberania de vários países e ameaçar a paz mundial. Então, estas questões eu trago para a reflexão de vocês, para a observação permanente e vamos aguardar o desdobramento dos acontecimentos, a escalação da equipe do Biden e a formulação das políticas para atentamente observarmos como é que os países e os povos e as forças progressistas do mundo vão se comportar em relação a isso. Isso tudo tem uma relação direta com a América Latina, porque na América Latina há países que têm estado permanentemente no alvo do império livre estadunidense, nomeadamente Cuba e a Venezuela. Então, há uma expectativa também na América Latina sobre como serão as políticas estadunidenses em face desses países. e esses países são caros para as forças progressistas mundiais e latino-americanas. O papel que jogam Cuba e Venezuela na luta dos povos latino-americanos por sua soberania, por sua independência, por sua integração, é um papel importantíssimo, além de serem países que têm orientações políticas e ideológicas muito inspiradoras para a luta dos nossos povos. Então, está em jogo, está em causa, qual será a estratégia de contenção dos Estados Unidos em face da China, em face da Rússia e qual será a estratégia de dominação ou de relações em face da América Latina. Dito isso, meus amigos, eu quero fazer uma viagem de volta a outro lado do mundo para comentar que nos últimos dias desta semana, precisamente na quinta-feira, o Mike Pompeu, no ocaso do seu mandato como secretário de Estado dos Estados Unidos, fez uma visita ao Oriente Médio onde foi fazer provocações contra os palestinos, contra a Síria e contra o Irã. O Pompeu visitou a Síria Jordânia sob a ocupação israelense, visitou as colinas de Golã que pertence à Síria, mas estão sob a ocupação israelense desde 1967 e a sua presença nesses locais é uma reafirmação do papel do imperialismo estadunidense na luta contra os povos do Oriente Médio. De maneira sábia, o Irã declarou nos últimos dias, em relação já ao novo governo que está para se constituir do Joe Biden, que se os Estados Unidos fizerem gestos afirmativos e tomarem atitudes concretas quanto ao retorno dos Estados Unidos a um acordo nuclear com o Irã, acordo este que foi assinado pelo Barack Obama, Estados Unidos, mais os cinco países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha, mais o Irã, se os Estados Unidos retornarem a este acordo ou sinalizarem que vão retornar a este acordo, quando o Irã está disposto ao diálogo com os Estados Unidos e obviamente que o Irã vai reativar as medidas de contenção do seu programa nuclear, que ele retomou algumas medidas de progresso do seu acordo nuclear na medida que os Estados Unidos unilateralmente se retiraram dali. Então, o tema do Oriente Médio também vai entrar no foco das atenções internacionais. Eu creio que a presença do Pompeu nesses últimos dias ali nas colinas de Golan e na Cisjordânia é uma sinalização que ele dá no sentido de que a equipe do Trump depois que sair da Casa Branca vai fazer pressão, os republicanos vão fazer pressão para que o bairro prossiga essa política de guerra no Oriente Médio, essa política de opressão nacional, essa política de hostilidade com os palestinos, essa política de apoio incondicional ao Estado expansionista, genocida e racista de sionista de Israel contra o povo palestino. Então, o foco das nossas atenções, uma vez constatada essa presença cada vez maior da China nas relações internacionais é saber como o Biden vai reagir a essa assertividade chinesa, como vai se comportar em relação à Rússia, como vai se comportar em relação à América Latina e como vai se comportar em relação ao Oriente Médio. Quero concluir o nosso programa de hoje falando mais uma vez da Bolívia. Durante esta semana, o líder boliviano Evo Morales foi reconduzido à presidência do movimento ao socialismo, que é um partido político que sempre deu respaldo à Revolução Cidadana Bolívia, é o partido do Evo Morales, é o partido que constituiu a base de sustentação principal do governo de Evo Morales ao longo de uma década e meia e é o partido que garantiu durante um ano a resistência ao golpe e o partido que garantiu o retorno das forças progressistas ao governo central da Bolívia com esta esplendorosa vitória eleitoral que levou à presidência da República o líder Luiz Arce. Desta maneira, reconduzindo Evo Morales à presidência do MAS, esta agremiação política dá a Evo Morales a condição dele atuar como o grande líder político e popular que ele é desempenhando funções estratégicas na Bolívia. Muito se especulou se o Evo Morales iria participar do governo do presidente Luiz Arce e tanto o Evo como o Luiz Arce foram claros em dizer que não se tratava exatamente disto. O Evo não tinha essa aspiração mas do que se trata é exatamente do Evo Morales desempenhar um papel de vanguarda de liderança no respaldo ao governo do Luiz Arce na continuidade das transformações políticas econômicas e sociais e utilizar o grande prestígio internacional que ele tem o grande prestígio que ele tem no plano latino-americano para projetar uma luta pela soberania da Bolívia e da América Latina em defesa dos recursos naturais enfim o Evo Morales pode desempenhar um grande papel na retomada dos processos democráticos e progressistas que pouco a pouco estão em curso e vão sendo retomados em nossa região então meus amigos com essa mensagem e esta informação que eu considero de grande importância sobre o novo papel de Evo Morales na Bolívia eu encerro o nosso programa deste sábado agradecendo muitíssimo a atenção de todos vocês e relembrando seja um apoiador da TV 247 do site Brasil 247 fortalecendo o site Brasil 247 e a TV 247 você está fortalecendo uma luta importante que é a luta pelo direito à informação o direito à comunicação e a presença do Brasil 247 nesta imensa luta de ideias em favor do progressismo em favor do progresso social em favor dos valores da independência nacional do equilíbrio nas relações internacionais da democratização das relações internacionais e da paz mundial então com esses temas eu fico por aqui agradecendo mais uma vez desejando a todos um bom fim de semana e marcando um novo encontro segunda-feira no Bom Dia 247 quarta-feira no O Mundo como ele é às dez da manhã e no próximo sábado com a semana no Mundo próximo sábado três da tarde muito obrigado e até lá e aí e aí